Moradores da região terão em breve novas oportunidades no transporte aéreo. Em uma apresentação do Conselho da Associação Empresarial de Tubarão nesta semana, o gerente regional sul da TAM, Rodrigo Canielas, demonstrou satisfação na operação dos voos comerciais no aeroporto Humberto Guizo Bortoluzzi, em Jaguaruna, e afirmou que existem estudos para a projeção de novas rotas. No entanto, para colocar novos destinos à disposição, a companhia depende dos espaços disponíveis nos demais aeroportos. Outros detalhes sobre esta logística devem ser apresentados nos próximos meses para viabilizar a ideia de expansão. Hoje, a TAM opera no aeroporto de segunda a sexta-feira, com voos que saem do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 1h10 da tarde e pousam em Jaguaruna às 2h30. A viagem de volta sai às 3h50, com previsão de chegada às 5h10 da tarde.